Eu criei uma música horrível, horrível Mas eu finalmente posso falar Sobre como eu me sinto Sobre como eu me sinto Vivo no escoto, vivo no escuro Eu vivo dentro das suas paredes Enquanto houver joia, enquanto houver fome Enquanto houver fome eu tenho uma sede Enquanto houver sangue, a violência E o dinheiro eu terei paciência Não corra atrás, eu tomo, eu compro, eu abuso E como eu tiro o que é seu, silencio, escondo Eu tiro o que é seu, por ser seu, eu estrago Eu vivo sozinha, me afogo no ouro Não gosto da prata porque me transformo na forca de prata Me mato, me enforco, eu não sou feminista Só sou escrota e um pouco egoísta Eu não me importo, me acho bonita E eu fico bem vestindo adidas e roupa de marca E as meninas e o cartão prateado da Visa E os carrões e as bebidas Me tratem bem porque eu sou muito rica Reverenciem, abram um caminho Esse é o poder, talento feminino Eu não me cuido, eu não divido E eu não volto, não me humilho, não mais Eu só curto a arte da igreja católica Não curto vinho, eu prefiro usar droga Você sabe que a humildade não vai te levar para fora Se o inferno for o meu destino Eu desço de poste e de traje fino Eu banho de sangue todo o meu caminho Eu faço sucesso com o meu prejuízo Eu ganho mais que todos meus amigos E se achou ruim, tu não fala comigo Eu compro sua empresa, depois te demito Eu compro sua voz, depois te silencio E eu compro seu carro e seus filhos Compro seus sonhos, te deixo faminto Te dou esperança, depois eu te humilho Ao nosso vestido que eu faço contigo Porque eu sou mulher, porque eu sou baixa Porque eu sou magra, porque eu sou gata Porque eu sou foda, foda pra caralho E eu que ventei que a inveja não mata A ganância me mata, a arrogância me mata Mas se faz mal, eu sou apegada O excesso me mata, a mentira me mata Mas se faz mal, eu sou apegada Não mais Eu não me cuido, eu não divido E eu não volto, não me humilho Eu não me cuido, eu não divido E eu não volto, não me humilho Eu não me cuido, eu não divido E eu não volto, não me humilho Não mais, não mais, não mais